Coração, às vezes, na minha, na tua caminhada, o desejo que eu e você tem, eu digo eu também, corta aqui na paixão da Rose, é desistir, é de pular do barco, mas há um Deus que tudo pode, que tudo vê, que tudo contempla, que conhece os nossos corações e os nossos pensamentos, e Ele jamais vai deixar que eu e você venha para o lado do barco, o barco não vai naufragar, não vai naufragar, o barco pode até balançar, um lado e para o outro, mas não tem barco que balance, que Deus não possa mandar acalmar, Deus manda acalmar o barco, a tempestade, não tem deserto que Deus não possa tirar em você, entendeu, em tudo Deus tem propósito, em tudo Deus tem propósito, em tudo Deus tem propósito, entendeu, e muitas vezes nós não entendemos, às vezes nós queremos entender e compreender o porquê, mas não tem um porquê, não tem um porquê, só que o mal não prevalece sobre a minha e sobre a tua história, porque maior é o nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Todo-Poderoso, então essa luta não veio para me matar nem para te matar, mas veio para nos colocar cada dia mais de pé e fortalecido, tanto corpo como alma, é claro que nós não somos de ferro, tem momentos que nós somos de ferro, tem momentos que nós somos de ferro, tem momentos que a gente fica fragilizado, tem momentos que a gente fica angustiado, tem momentos que a gente fica indignado, revoltado com a situação, porque a gente não queremos aceitar, aceitar a situação, hoje você pode até estar no vale da sombra da morte, hoje você pode até estar no deserto, hoje o vento pode até estar sopendo, plano a contrário mas não tem vento que Deus não possa fazer reverter o quadro, Deus faz reverter o quadro porque Deus é Deus de fazer reverter o negócio olha aqui as vezes o inimigo quando ele não consegue tocar em mim e você ele vai fazer de tudo para tocar, para mexer nenhum dos nossos mas há um Deus que vê tudo como eu falei, vou voltar a falar, um Deus que contempla tudo há um Deus que cuida de mim, de você e da nossa casa e da nossa família olha aqui, Deus não dorme Deus não torqueja Deus não perde peleja, não perde batalha não tem guerra que ele não vença fala para mim qual foi o dia que Deus perdeu batalha, qual foi o dia que Deus perdeu guerra, Deus nunca perdeu guerra, Deus nunca perdeu batalha e não é agora que Deus vai perder guerra nem batalha Deus não perde batalha, Deus não perde guerra, o homem perde o homem tenta nos abater o homem tenta nos caluniar, nos defamar, o homem tenta nos afrigir, o homem Mas Deus não Deus quando vê as injustiças Ele entra na causa Pode até demorar Mas que ele entra Para bombardear isso aqui é o inferno Ele entra, porque ele é Deus E ele faz Aquilo que você não pode fazer Então Não se preocupe Entregou na mão de Deus, confia, acredite Acredite Que na hora certa No momento certo Deus vai dar um baixo na situação Na hora certa Deus vai saquear o inferno Bombardear o inferno E o inimigo Vai ter que deixar O que é teu O inimigo vai ter que parar o que está fazendo Porque o próprio Deus vai se manifestar Ao meu teu favor Para mostrar quem está no controle Quem está no domínio é ele É Deus que está no controle É Deus que está no domínio Então não tem diabo Não tem inferno Que se levante Que Deus não possa bombardear Que Deus não possa saquear Que Deus não possa Atropelar e passar por cima Porque ele é Deus Porque ele é Deus Ele é o Todo-Poderoso E quando ele fala que vai fazer Ele faz Ele não volta atrás Daquilo que ele disse Que vai fazer E aí de quem Tentar interver o Senhor Deus abate o homem na terra O homem que se diz Eu sou, eu posso, eu faço E essa é superior E superior do superior é Deus É Deus Ele que é o doutor da lei É ele que é o juiz do juiz É ele que é o defensor do defensor Entendeu? É ele que é o advogado dos advogados E não tem diabo Não tem inferno Que se levante Que Deus não possa abater o inferno Porque até a chave do inferno Deus tomou na mão de Satanás E Satanás não tem poder Sobre a minha Sobre a tua história Porque Deus sempre chega na frente Para bombardear o inferno Então descansa Porque não tem vento Nem tem tempestade Não tem deserto Não tem vale de enfermidade Que Deus não possa jogar por terra Fique com essa palavra Deus abençoe